Esse negócio de dizer que tu me ama E a minha ausência de causa um desespero Não é a minha boniteza que te chama E com certeza deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com esse apaixonamento Por que já sou, ainda ouço, viajar Eu estou leio, mas tenho frio e talento Não aprendi a amar sem ser amado É isso aí, Gilson Por cima de mim Tenho no peito um coração amoroso E a bonitona que me quiser é assim Se eu descobrir que me amas com firmeza Talvez os tempos mais possam me ver juntinho Daí sou eu que me escuta essa beleza E o que me escuta essa feiura e meu carinho Toda mulher é preciso de beleza Para deixar muitos corações aflitos Porém o homem é feio por natureza E para amar não é preciso ser comigo Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou, ainda ouço, viajando Eu estou leio, mas tenho frio e talento Não aprendi a amar sem ser amado Vamos fechar a porteira Cadê a grandadinha, Marvaldo?